O Verbo Doce Sem culpa Na delícia de todo pecado Desse chocolate meio amado Que é a vida Vem que eu te quero bem E você também A gente junta delícia E essa mistura combina Cláudia! Investigador de amor Misturou, misturou Toda a nossa doçura Teu beijo é sorvete No meu cobertura Oh, oh, oh Investigador de amor Misturou, misturou Toda a nossa doçura Teu beijo é sorvete No meu cobertura O Verbo Doce é amar Teu beijo tem gosto de açúcar De cariças caramelizadas E do gosto bom da sua risada De truça Ainda bem que eu encontrei você Sentindo o gosto de todo o prazer Diga lá, diga lá Você truça E na delícia de todo pecado Desse chocolate meio amado A vida Vem que eu te quero bem E você também A gente junta delícia E essa joga o braço aí Cílico! Investigador de amor Misturou, misturou Toda a nossa doçura Teu beijo é sorvete No meu cobertura Oh, oh, oh Investigador de amor Misturou, misturou Toda a nossa doçura Seu beijo é sorvete Seu beijo é sorvete Ei, ei, ei 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vem que eu te quero bem E você também A gente junta delícia E essa mistura é combina Plata! Investigador de amor Misturou, misturou Toda a nossa doçura Teu beijo é sorvete No meu cobertura Oh, oh, oh Investigador de amor